Caralho, sua negra tá produzindo de... Nós criei, eles copia E aí, quem foi que insano? Taca mais uma nas pistas Hoje eu lembrei dela Que dizia que me amava Que dizia que tava comigo perante o perigo Ela deu mancada Eu só estou ela Atando foguetão danosa Tantas vezes eu de madrugada Cabeça virada, ela me despertava Tantas vezes eu de madrugada Cabeça virada, ela me despertava Valorizo minha preta, de três letras Que o nome começa com F, a cor é vermelha Tá guardada na minha casa Valorizo minha preta, de três letras Que o nome começa com F, a cor é vermelha Tá guardada na minha casa Valorizo minha preta, de três letras Que o nome começa com F, a cor é vermelha Valorizo minha preta de crê-de-crá Que o nome começa com F e a cor vermelha Tá guardada na minha casa Te superei Te superei Caralho, sua negra tá produzindo demais Hoje eu lembrei dela, aquela que me amava Que dizia que ela tá comigo perante o perigo e ela deu uma encada Só me restou ela, alta no foguete da NASA Tantas vezes eu de madrugada, cabeça virada, ela me despertava Tantas vezes eu de madrugada, cabeça virada, ela me despertava Valorizo minha preta de três letras, que o nome começa com F e a cor é vermelha Tá guardada na minha casa Valorizo minha preta de três letras, que o nome começa com F e a cor é vermelha Tá guardada na minha casa Valorizo minha preta de três letras, que o nome começa com F e a cor é vermelha Tá guardada na minha casa Falou queijo minha preta de três letras que eu não me comecei com F e a cor é vermelha Te superi, ai, 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 ai Te superi, ai, 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 ai Te superi, ai, 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 ai